Suspeitos de roubo de carga fogem depois de abordagem da polícia e trocam tiros com a PM. Rafael Augustos, um ótimo dia pra você, meu amigo, seja bem-vindo. E a bandidagem tá indo pra cima da polícia sem pestanejar, Rafael Augustos. Conta pra gente como é que foi essa história. Isso mesmo, Riva, teve troca de tiros e tudo mais. Olha, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a polícia recebeu uma denúncia e aí foi atrás desses supostos dois elementos que estariam envolvidos com o roubo de cargas. Eles aí fugiram da polícia e aí durante a fuga eles bateram em um barranco. E ao sair do veículo eles trocaram tiros com policiais. Um deles aí, um desses bandidos, ele foi baleado e foi encaminhado ao hospital. Todos os dois aí, depois da perseguição, eles saíram algemados do local e foram encaminhados pra delegacia. De acordo com a polícia, eles estariam envolvidos em roubo de cargas. Quer dizer, a polícia recebeu uma denúncia e aí foi atrás deles. Os veículos que um deles usava, estava aí com o chassi clonado. A polícia suspeita que seja de um veículo também roubado. Riva. É assim, né? Roubam um carro aqui pra ir pra beira da estrada, pra roubo de cargas. A Polícia Civil do Estado do Paraná tá sempre extremamente atenta com isso. Tem uma parceria hoje no trabalho com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Avise e o bicho pega. E pega a gente na beira da estrada mesmo, tá? O perigo dessas ações é exatamente esse. Mas a polícia não pode afrouxar de maneira nenhuma. Vai ser na beira da estrada e na beira da estrada mesmo que as coisas vão acontecer. Mais uma vez, um bom trabalho da Polícia Militar do Estado do Paraná. Agora são 7 horas e 6 minutos. Obrigado.